E aí, Marcel aqui, seja muito bem vindo a mais um vídeo, no vídeo de hoje nós vamos finalizar aqui o nosso projetinho e vamos colocar o som no nosso jogo, se a gente der um play, o jogo está ficando interessante, mas a gente atira, não tem som, a gente abre a porta aqui também não tem som, então hoje a gente vai dar aqui uma vida melhor aqui para o nosso game, ah, uma coisa interessante que o nosso querido escrito, se eu não me engano é Sixteen Souls, ele falou que quando ele atira, ele atira no inimigo normal, quando ele vai atirar no inimigo normal, mas às vezes ele não atira mais, isso é por causa de que, a gente colocou um Ray Cash aqui numa distância, então se a gente ficar numa distância aqui ó, muito grande e atirar, o Ray Cash não bate em nada, e se eu atirar de novo, nada acontece, então eu até comentei lá também, que era para ele fazer o seguinte, abri o script aqui do player, e aqui ó, essas três linhas, é só atirar elas de dentro do if, beleza? Vou salvar aqui, e vou mostrar um play, então agora, independente aqui da distância que eu tiver, vou chegar bem aqui no fundo, vou dar um tiro, agora ele atira normalmente, beleza? Aqui ó, por causa de que? Ele só fazia o tiro ficar falso, depois que ele atirava, né? Então ele, aqui, quando ele tava aqui dentro, o tiro só ficava falso, né? Porque a gente só atira se o tiro for falso, e se ele colidisse com alguma coisa, com a parede, com o inimigo, se fosse com a parede, beleza, ele iria dar falso, se fosse com o inimigo, ele iria ver, ia dar dano, ia ficar falso, Só que se eu não acertasse em nada, ele não iria ficar falso, então a gente tira ele aqui, ó, aqui de dentro, beleza? E é só essa alteração aqui, ó, bem simples, eu já coloquei aqui o som, aqui em assets, sounds, então aqui tem o som da porta, do inimigo, do tiro do inimigo, do HP, do daqui, né? E do player shoot, então o primeiro som que eu vou colocar, como eu tô mexendo aqui no script do player, vai ser do player shoot, então aqui dentro do player, botão direito, Adicionar um novo node, vai ser o nosso sound, pode ser esse daqui, ó, audio stream player, esse aqui é 2D, então independente de onde você atira, o som vai sair nos dois lados do fone de ouvido, Eu explico isso aqui muito bem, num vídeo que eu tenho sobre som, beleza? Então vamos lá, eu vou renomear aqui pra audio stream shoot aqui, Eu vou diminuir aqui, por que que eu vou colocar assim, né? Porque o player pode ter outro som, esse aqui vai ficar exclusivo aqui do nosso tiro, E aqui, ó, onde a gente atira, eu vou clicar e arrastar pra cá, e vou dar aqui um ponto play, beleza? Só isso aqui, ó, só isso aqui, ó, salvar, então se eu der um play, o nosso tiro, já tem um som, beleza? Agora a gente vai colocar o som na nossa porta, então a gente vai vir aqui na nossa porta, vou abrir aqui a nossa porta, Vou adicionar aqui também um audio stream player, vou renomear aqui pra audio stream, apenas, Opa, com o pere, show, e vou vir aqui, ó, pegar a nossa porta, vou adicionar aqui, e aqui, ó, quando a nossa porta abre, Aqui, indoor open, abre, né? No caso ele chama essa função, então ele abre aqui, ó, indoor open, A gente pode colocar aqui, ó, aqui em cima, esse audio stream aqui, ó, ponto play, beleza? Vou salvar, uma coisa que a gente tem que prestar atenção aqui, ó, Que aqui, ó, ele tá fazendo no script, é, essa porta, ele tá pegando esse script aqui, ó, Vou voltar aqui no mundo, então aqui no mundo, aqui em script, ó, é, porta, 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 e porta, Só que aqui, ó, ele tá pegando o script, esse carinha aqui, ó, door set, Então pra evitar isso aqui, ó, eu vou tirar esse script aqui, e vou colocar aqui, ó, o script, Da porta apenas, ó, beleza? Agora sim, então, vou abrir aqui, ó, o script voltou ao normal, eu vou fechar esse cara, Então esse aqui, vamos fazer de novo, então aqui, ó, eu vou pegar aqui o audio stream player, O outro play, beleza? Isso aqui acontece, como eu falei, eu tava fazendo uns testes aqui, e acabei clicando aqui, ó, E deixando o objeto fazendo ele único, então por isso que deu esses problemas aqui, Então vou dar um play aqui, então ele já tem aqui o tiro, também aqui da nossa porta, Beleza, todas as portas agora estão com som, tudo de bom, Então agora a gente vai colocar aqui o som na nossa key, Cadê, ó, nossa key aqui, vou abrir, Aqui da nossa key, eu vou colocar também aqui o audio stream player, Vou renomear aqui para audio stream apenas, E vou colocar aqui, ó, o nosso som, Da nossa key, Aqui vai ser um pouquinho diferente, o que que eu vou fazer aqui, ó, Quando ele abrir a nossa porta aqui, Se eu mandar ele dar o som, ele já apaga, Então o som não vai sair, então o que que eu tenho que fazer? Ele vai abrir a porta, Depois eu vou pegar aqui, ó, essa colisão, Vou dar um key free, Beleza, Depois eu tenho que pegar aqui o sprite, Vou dar um ponto hide nele, que ele tem que ficar oculto, E depois sim, Eu vou pegar aqui o som da nossa porta, Vou dar um ponto play, ou melhor, o som do nosso key, né, Vou dar um play, E eu só posso dar o key free, Depois que esse som terminar, Então eu vou dar um yield aqui, Aí eu vou pegar aqui o nosso animation, O audio screen, Beleza, Vou colocar aqui, ó, vírgula, E aqui, ó, o finish, Então quando ele terminar, ele vai dar o key free, Beleza, Isso aqui vai funcionar também, O nosso HP, Então se eu voltar aqui no mundo, Se eu voltar aqui, No HP, aqui ó, no health, Abrir o script dele, Ele vai funcionar da mesma forma, Eu vou pegar aqui, ó, Vou adicionar o audio screen, Vou ver aqui o audio screen, apenas, Vou fazer a mesma situação aqui, Depois que pegar ali, Eu vou pegar aqui a minha colisão, Vou dar um ponto key free, Depois eu vou pegar aqui o nosso sprite, Vou dar um hide nele, Depois eu vou pegar ali o nosso audio player, E vou dar um play, Aí eu vou esperar aqui um pouquinho, Wield, Audio screen, Vírgula, Nosso finish, Aí sim ele vai, Dar um key free aqui, Beleza, A gente poderia testar isso aqui, Mas vamos fazer logo de uma vez aqui, Do nosso inimigo, Então aqui o nosso inimigo, Eu vou adicionar também aqui, Um audio screen, Vou renomear aqui para apenas, Audio stream, E isso aqui vai ser quando ele atirar, Então aqui ó, O nosso enemy shoot, Beleza, Então quando o nosso inimigo atirar, Aqui é a função dele atirar, Então o que que eu vou fazer aqui ó, Aqui embaixo, Eu vou simplesmente dar um ponto play aqui, Bem simples, Bem tranquilo aqui de fazer, E adicionar aqui os audios né, No nosso game, Vou dar um play, Então vai ter o som do tiro, Vai ter aqui o som da porta, Beleza, Vou abrir essa porta aqui, O inimigo tá aqui, Ele vai atirar ó, Eu vou pegar aqui ó, Joguei aqui, Beleza, Um, Abriu essa porta aqui, Vou pegar a outra aqui, E agora o som, Quando eu pegar o som não, O HP, Ele vai fazer outro som, Opa, O HP, Ele não fez o som aqui, Deixa eu ver aqui o health, Ah, claro que ele não fez o som, A gente não arrastou para ali ó, O nosso som né, Não se esqueceu de arrastar, Vamos salvar, Agora sim, Tá certinho aqui, Vamos voltar de novo lá, Vamos dar um play, Então vou um pouquinho mais rápido, Beleza, Tem de bola, Aí, Vamos pegar aqui, A nossa outra aqui, E agora vamos pegar aqui, O HP, E simplesmente chama aqui, O nosso audio stream, E aqui nos itens, A gente apagar direto, Vai dar problema, Então a gente coloca aqui, A gente apaga a colisão, Esconde o sprite, Coloca o som, Espera o som acabar, E depois sim, Finalmente, Um kill is free, Beleza, Eu espero que vocês tenham gostado, Se você gostou, Deixa aquele like, Compartilha nas suas redes sociais, Deixa aquele triplo, Curte, Comenta e compartilha, E se você não é inscrito, Cale de paraquedas, Fica aí o convite, Para você se inscrever no canal, Beleza, Eu faço vídeos aqui, Toda terça e quinta-feira, Onde eu trago aí, As novidades do mundo da Godot, Onde vocês aprendem, A desenvolver, Um projeto, Beleza, Então é isso, Fiquem todos com Deus, Um grande abraço, E até o próximo vídeo, Fui!